Deus reto, Deus reto Vou lá pra cima, não tem ninguém Botão de atirar, que que tem botão de atirar? Tô vendo Tô trocando tiro faz 3 jogos que eu já deitei Salvou, salvou de novo Ai morri Vou colocar a ultima sala, ó Vou recarar De lá Ele não Ele não Ele não De trás Eu vou te dar a bola Tá linda é bom então se vai acabar lá última queda do treino dele é que treina tem que treinar né o dia todo tá amarrado já chega atrasado que eu tinha me xinga já vai com o treino chato né veia 10 e primeira safe todo treino é chato tem que gostar de treinar mano eles deveriam arrumar uns campinhos amador veia pra vocês aí é gostosinho de jogar bastante vivo pá eu tenho um patrocinador de campo aqui veia ele ele pega agora escampar nós vamos mais que é jogar o trono é messi útil nove agora o leozinho falou tô indo no 240 então eu fiz o braço de bola agora só que vai vir vai 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 já fui vai para a esquerda para a do via não tem mais gel, não tem mais gel não! mata ele então mata, mata! decapa mata! ativou o bolinho ativou o bolinho ai! deixou muito gelo, cai pra outra cala o cara de fogo olha o coquinha, sai dai duende oi e aí patroa? ela vai arrumar uns cansadinho aí com o md o outro os cara do insta tá ligado dá pra pegar uma da hora não patroa e ela não quer perder pelo amor deus não vai perder o que é O que você tem patroa? Eu não vou morrer hoje Ai é foda Quem? Meu vô Porra Meu Deus do céu É foda Quer ir com os antes? Não Calma ai patroa Porra Eles começaram agora também Não, mas devagar Jair, Moreno, Igor e tudo Depois, depois, depois Arruma os fraquinhos primeiro Pra nós dar entrosada Olha Eu vou com vocês, ó O pessoal que me procura sem MD1 É fã do Hudson Então vocês tem que falar pra me procurar Pra encontrar vocês E os cois de vocês vai vir também, entendeu? Mas nós postamos no Insta Fala que nós é fã do Hudson também É fã do Hudson É fã do Hudson Mas posta no Insta Entendeu? Vocês tem que falar pra me procurar Porque a raça pra cima lá do meu outro WhatsApp Tá lá no meu Instagram também Aí o pessoal já chama E eu vou marcando, entendeu? Tô ligado Juro Lembro Do começo, mano Quem que é o outro que vai jogar? É o Fox? Tox Tá acabando lá O Hudson vai jogar também Agora ele mesmo O Hudson vai jogar também Vai contra eles também O Tox vai brotar aqui O Tox Tá roubando o jogador do Hudson Por que? O Tox não é do time deles não É o LB O Stronda O Tox O Tox O Tox ia jogar? Ah, não sabia Então deixa Deixa o Tox jogar coisa E eu chamo o Léo Não, você sabe que eu não sou O que que tu faz? O Léoz tá falando que ele vai jogar com o Tox Não roubo o jogador do Tox Não roubo o jogador do Tox Ou não roubo o jogador do Hudson O Léoz não é pra lá então Roubo o jogador do Hudson Ou o Hudson Pede a bizarra Ah, vai se foder O que que eu tenho aqui, ó? Vou procurar Meu Instagram E eu confirmo pra vocês no Instagram Agora Se você tiver ganho a parte Entendeu? Assim, não Não tô farfando não Não tô falando que ninguém é pra Gente, então não leva a super coração E esse que vem lá e é Tá assim, tá farfando assim Não Eu gosto principalmente, porque em geral eu gosto de jogar contra eles. Eu vou arrumando aqui, peraí. Sim, que nem chamou-se já, o Tereza vai ficar de noite. Ei, Tchunávio, acordou bom hoje, né? Eu vim lá. Tu usa droga, Tchunávio? Ah é, pensei que a granada ia ficar dentro da boa. Ah, beleza. Tu usa droga. Tu usa droga. Essa porra, a barulha dele saiu. Quem que é o time dele? Ah, mas eu não vou querer não, por causa do... Ah, eu sei pra eles pagando, então. Ah, mas ele vai querer não, por causa do... As for shared buddy. Tchunávio, Tchunávio. 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 Tchau.